Fala galera que está acompanhando aqui o nosso canal Cortes do Papa, convido você a se inscrever aqui no canal. É um canal com vídeos menores. Esse vídeo aqui, por exemplo, 3 minutinhos, trazendo aí os áudios e imagens divulgados pela CBF. A gente não pode exibir com cortes, é na íntegra, tá? Os áudios, os 3 lances avaliados pelo VAR, foram muitos, né? Mas esses 3 que a CBF divulgou, ela escolhe alguns lances para estar divulgando e a gente vai acompanhar aqui agora. Ou seja, zero polêmica, não teve pênalti, não teve motivo para anular o gol do Flamengo. Vocês vão acompanhar aqui agora. Se inscreve aí que vale muito a pena estar aqui no canal Cortes do Papa. Ataque. A bola. Estou na área. A bola já checada, tá? A bola. Possível penal. Fica para mim no vivo. Volta para mim. Segura, Daronco. Checando o possível penal. Não, ele toca na bola. Volta por essa mesmo, B. PGM. Ó, ele encosta na bola. Não, não quer. E aí na sequência é contato pé com pé, tá? Pode jogar essa do PGM, B. Pode jogar essa daí. Ó. Ele encosta na bola. E depois pé com pé. A de trás estava melhor. Pode jogar. Não, não, tá não. Mínimo contato. Pode seguir. Já checado. Pode seguir. Pode seguir. Isso aí. Normal. Defesa. Tudo limpo, tá? Costas. Segura o pé. Minhas costas. Costas. Aí volta. Claro que é o frontal. Ok, checando. Segura. Ele gira o corpo, ó. Protegendo o corpo, tá? Ele não abre. Pega no cotovelo. Colado ao corpo, tá? Pode reiniciar, Daronco. Com o braço totalmente colado ao corpo. Braço totalmente colado. Ele recolhe, gira o corpo. Tá batendo no cotovelo. Bem colado. Impossível impedir. Não, tá não. Dois perpétua. Limpo. Limpo. Gol, gol. Aí. Pode. Calma. Vamos lá do passe. Tá bom. Se for, vamos olhar. Vamos lá para ver se está em PP mesmo, não. Tá bom. Volta, pode voltar. Vai ser a partida mesmo. Tá bom. Se for, nós vamos olhar. Aí. Pode checar isso aí, Daronco. Tá, vamos voltar. Tá bom, eu sei. Se for, eu vou olhar, tá bom? Não precisa pressionar, tá bom? Na mão. Não precisa ir ao mão. Aí. Aí, para aí. Para no momento. Daronco, eu não vejo esse toque de mão porque eu estou atrás do corpo. De onde eu estava, Daronco, eu sou natural. Totalmente colado, tá? Posição natural, colado. Ele não estica, tá? Pega na barriga. Essa imagem queimou. Essa câmera queimou. Joga do PGM. Calma. Beleza. Eu quero escutar só o Daronco e o Elton. Ó, colado, tá? Ele não abre. Se for deliberado ou não, existe também a possibilidade de um OPP lá. Pode seguir agora em play. Ok, checando. Tá bom, calma. Não é ele que... O gol não é diretamente. Um abraço totalmente... Anderson. Oi. Já checamos lá. A mão dele está próxima ao corpo, colada ao corpo, tá? Bate na barriga, bate na mão depois. Depois tudo limpo de OPP, tá bom? Pode confirmar o gol. Nada, gol.